Na tarde dessa segunda-feira, antes das reuniões das comissões, o Hermes, ele é da cidade de Vinópolis, Hermes Conceca, e veio até o plenário aqui para apresentar um projeto de co-governança, um evento internacional, e falar um pouquinho mesmo dessa questão da política, também da formação como cidadãos, o que você falasse aí sobre essa vinda hoje no município de Cláudio? É, a minha vinda aqui hoje foi para convidar especialmente os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos a participar do segundo congresso internacional de co-governança, que vai ser realizado agora no Brasil, de forma virtual, com sede em São Paulo, são do dia 9 ao 12 de outubro, onde a pessoa, não só o parlamentar, mas todo o cidadão que está trabalhando para o bem comum, a política do povo, possa participar. Então, o conceito da co-governança é governar com, então seria o povo nessa participação da política no Brasil e no mundo. O congresso é internacional, é para o Brasil e América Latina e Caribe, também com aberto espaço para a Europa e outros países que me interessarem. Então, é isso aí. Como que é a sua relação com o município de Cláudio, que você falasse dessa ligação com o município? Sim. Eu conheço o Cláudio mais ou menos, eu era jovem ainda, uns 40 anos atrás ou menos, um pouquinho, através da Didi, do Sototó, da Lenga, da Risoleta e de um grande turma que está aqui, que agora eu esqueço o nome de todo mundo, está aqui a Marinês e a Lucimar também, nossos amigos. E eu conheci muita gente aqui, então eu vinha muito aqui, por causa dos movimentos populares e foi aí que criou essas relações. Você é professor. Sou sociólogo, sou professor de História em Divinópolis. Então, está aí, TV Câmara recebendo aí o Hermes, ele que é da cidade de Divinópolis, e aí fazer um convite aí, que é estendido também a população para a audiência. Então, a gente conta que é partidão de todos para uma política nova da fraternidade. Obrigado. Obrigado.